Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Se crede, gente que coopera, cresce. Terça-feira, 26 de novembro, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio+, e do jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SP Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E os destaques desta edição. Líderes do Senado se reúnem com Sérgio Moro para discutir prisão em segunda instância. Dólar fecha a R$ 4,21 e atinge novo recorde nominal histórico. Principais bancos do país prometem desconto de 90% em renegociações. Damaris Alves convoca a coletiva fake para promover campanha contra a violência à mulher. Lacalle Pou, candidato de direita, diz que venceu as eleições no Uruguai. Oposição não admite derrota. Primeiro emprego cai 2% no Vale em 2019. Ericsson planeja investir R$ 1 bilhão em São José dos Campos para produtos de tecnologia 5G. Vereadora Loreni, do Cidadania, será candidata à Prefeitura de Taubaté. A programação completa da virada SP de São José dos Campos. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo. Comigo hoje, a jornalista Caroline Correia. Muito bom dia, Caroline. Bom dia, Glauco. Bom dia a você de casa que está aqui assistindo a gente. E lembrando que se quiser participar, mande sua sugestão, seu comentário, que a gente está aqui antenado com você também. Não tenha a menor dúvida. E hoje, olha, a gente tem uma ótima notícia. Já em nossos estúdios aqui, Duda Padilha, sabe quem ele é? É o técnico do São José Rugby, que foi nada mais, nada menos do que Deca Campeão Brasileiro. E hoje, no terceiro bloco, nós vamos ter um bate-papo bem legal com ele, né, Caroline? Isso aí. E a gente quer a participação de todo mundo, né? Com certeza. Falar de esporte é uma coisa sempre bem bacana, pré-acima, né? E ainda Deca Campeão, aí dez títulos. Então vai ser uma... tem muita história para contar, né? Muita história para contar. Esse rugby aqui de São José dos Campos, que é um grande, um enorme orgulho para todos nós. Então, não perca, logo mais tem Duda Padilha ao vivo, técnico do São José Rugby. Mas vamos às notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem que a Câmara já definiu seu caminho, diferente do discutido no Senado para retomar a prisão de condenados em segunda instância. Ele defendeu a proposta de emenda à Constituição que tramita na Casa e disse que um acordo viável seria se os senadores decidissem votar a proposta da Câmara, pois esta já tomou sua decisão. Na semana passada, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, havia definido com Sérgio Moro um acordo para que fosse votada uma mudança nos artigos 283 e 637 do Código de Processo Penal. Por ser infraconstitucional, a tramitação é mais simples do que a de uma PEC. O texto começaria pelo Senado e, caso aprovado, passaria a ser analisado pela Câmara. Hoje, Alcolumbre convocou uma reunião de líderes das duas casas com Moro para tentar definir como será a tramitação desses projetos no Congresso. O encontro acontecerá na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Também são esperados o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os presidentes das Comissões de Constituição e Justiça das duas casas, a senadora Simone Tebet, do MDB, e o deputado Felipe Francischini, do PSL. A gente já noticiou na semana passada que a Câmara já tinha aprovado o projeto da segunda instância, o Senado já tinha aprovado, derrubou e a Câmara trazia uma PEC. Foram 50 votos a favor da prisão à segunda instância e 12 contra. E o projeto, ele altera artigos 102 e 105 da Constituição, já que os cinco primeiros, que são pétreos, eles não podem ser alterados. Então, hoje aí vamos ter Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia conversando com o Sérgio Moro, que já é a favor da segunda instância, da prisão à segunda instância. Então, a gente está chegando aí ao final de tudo, vamos resolver tudo, vamos tentar terminar 2019 com isso resolvido, né Glauco? Vamos tentar não estender para o ano que vem, que a gente já tem muita coisa para votar o ano que vem, né? Pois é, vamos esperar que consiga. É um pouco difícil, porque nós estamos aí aos 45 do segundo tempo para o ano de 2019, né? Mas, bem dito, vamos esperar que, né? E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que avalia enviar um projeto ao Congresso para a criação de uma GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, com o objetivo de fazer reintegração de posse em áreas rurais. Bolsonaro falou com jornalistas na manhã de ontem, ao sair do Palácio da Alvorada. As operações de GLO são adotadas em situações graves de perturbação da ordem, em que se esgotam as possibilidades de ação das forças tradicionais de segurança pública dos Estados. As GLOs são realizadas exclusivamente por ordem da Presidência da República. Atualmente, as operações de GLO necessitam de um pedido do governador de Estado. Segundo Bolsonaro, a ideia é permitir que o governo federal possa ter a iniciativa e dar uma resposta imediata a invasões. Algo que, de acordo com o presidente, é protelado por governadores. De acordo com o presidente, a intenção é enviar um projeto para ser votado no Congresso Nacional. Abre aspas para Bolsonaro. Não é nenhuma medida impositiva da minha parte. Se o parlamento, assim achar que deve ser tratada a propriedade privada, ele aprova. Se achar que a propriedade não vale nada, aí não aprova, disse o presidente. Bolsonaro disse ainda que a intenção é abrir a possibilidade de a União tomar a iniciativa e determinar a reintegração de posse nos Estados após decisão judicial. Segundo Bolsonaro, a propriedade privada é um dos pilares da democracia. Logo, só te interromper, a gente já tem participação. A Ana Souza está aqui com a gente, já mandando um bom dia e também as opiniões dela, comentou sobre esse trâmite aí da Câmara junto com o Senado. Então, faça como a Ana Souza, mande sua sugestão, seu posicionamento, suas ideias, aqui que a gente está acompanhando com você. Não tem dúvida. Olá, muito bom dia, Ana. É um prazer tê-la mais uma vez conosco. E o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende ir à posse de Luiz Lacalipou do Partido Nacional caso ele seja confirmado vencedor nas eleições presidenciais do Uruguai. Com 100% das urnas apuradas, a 1h27 deste domingo, o candidato de oposição Luiz Lacalipou aparece com 48,7% dos votos válidos contra 47,5% do governista Daniel Martínez. O resultado apertado fez a Corte Eleitoral Uruguaia adiar o anúncio do novo presidente, que só deve ser conhecido entre quinta e sexta-feira após checagem dos votos. Bolsonaro disse ainda não ter problemas em conversar com Daniel Martínez, caso seja ele o eleito. Abre aspas para Bolsonaro. O outro eu converso. O outro eu converso com ele. Ele não se manifestou como o da Argentina. se manifestou, declarou em referência ao presidente argentino Alberto Fernandes, que fez moção ao ex-presidente Lula. O Martínez postou nas suas redes sociais que seja lá o resultado, que vai ter um diálogo com o Lacalipou e que também se for confirmada realmente a eleição e se for o Pou que tivesse sido eleito, ele vai lá saudá-lo pessoalmente. Então, quer dizer, não existe rincha lá na Argentina, porém no Brasil é um pouco diferente. Mas a gente, vamos esperar, né, essa votação, o resultado provavelmente sai na quinta ou na sexta-feira. Eles vão ainda olhar alguns votos especiais que são votados idosos, pessoas com deficiência. É uma apuração diferente daqui do Brasil. E aí eles vão definir e depois vai ter esse resultado. Então, vamos aguardar aí para a gente conseguir ver como é que vai ser o Mercosul, como vai ficar a nossa economia com a Argentina. Então, vamos aguardar com a Argentina, Uruguai, Bolívia, entre outros, né. Então, vamos aguardar tudo, né. Porque mudou já o presidente da Argentina, o Bolsonaro não gostou muito, né. Então, agora a gente tem que esperar ver como é que vai ficar o Mercosul, toda essa economia nossa aqui, né, da América do Sul. Não tem dúvida, não tem dúvida isso daí. E lembrando também que no caso específico do Uruguai, a transição desse governo, que é o que se caracteriza, mas a gente precisa aguardar o final da apuração dos votos, trata-se de uma mudança de situação, mas ela é muito branda. São dois partidos, um de centro-direita, outro de centro-esquerda, que tem até uma relação muito civilizada. Então, mesmo o de centro-direita já disse que não é, não serrará fileiras com nenhuma manifestação que seja radical. Então, pode sim existir as conversas e tal, e o Uruguai vai exercer o peso dele, mas com uma transação muito branda no que diz respeito a matiz política. Então, vamos aguardar mesmo. É, eu acho que é legal isso que você falou, Glauco. Eu acho que nós somos bem grandinhos, né? Eu sei que há divergências políticas, mas eu acho que a gente tem que pensar primeiro no povo, nos nossos direitos, no direito de todo mundo, seja esquerda, seja direita. Todo mundo, nós somos pessoas, humanos precisamos, temos necessidades que só vão ser feitas por políticos. Então, eles precisavam pensar melhor sobre isso, né? O que hoje em dia não acontece muito por causa dessa polarização, né? Mas isso que você comentou eu gostei bastante. É, exatamente isso. Vamos copiar os bons exemplos. Não é vergonha nenhuma, não. O Uruguai está dando uma aula de transição, em que só um último comentário, de transição calma e pacífica. Um ato muito bonito que circulou aí no começo da semana, lá na Praça Central, em Montevideo, onde se concentram as grandes comemorações públicas. Tanto esquerda quanto direita estavam juntos, comemorando mais uma eleição e todos juntos, sorrindo, cantaram o hino nacional. Então, isso daí, por si só, já é uma demonstração de que o poder do povo é, sim, muito poderoso, quando não existe, como o Carolina muito bem falou, picuinhas matizadas, coloridas. Aí, vamos copiar os bons exemplos. Antes de você começar a outra notícia, o Marcos Eduardo, editor de esportes lá do Jornal Vale, está com a gente. Marquinhos, eu quero te convidar a participar também com a gente na entrevista ali com o rugby daqui a pouco. Então, fica aí o meu convite para você, hein, Marquinhos? Pois é, Marquinhos, faz tempo que eu não o vejo também, mas olha, ratifico o convite aqui da Carolina. Nós queremos você na entrevista, que o Duda já está aqui, a gente vai falar de esporte. E eu sei que você, além, claro, de editor de esporte do Jornal Vale, é um curtidor disso. Aguardamos a sua presença. Eu tenho certeza que ele vai mandar perguntas ótimas. Então, Marquinhos, já estou aqui, estou só de olho em você, hein? Exatamente. Continuando. E o dólar fechou novamente em alta nesta segunda-feira. A moeda norte-americana atingiu o maior valor nominal da história sobre o real, ficando a R$ 4,21. O dólar turismo terminou o dia vendido perto de R$ 4,40, sem considerar os impostos. O recorde anterior de fechamento do dólar sobre o real havia sido atingido no dia 18 de novembro, quando a moeda encerrou o dia a R$ 4,20. Só neste ano, o dólar acumula alta de 8,74%. É muito alto, né? Acho que ver o Mickey esse ano vai ficar um pouco difícil, né? Não vai passar o Natal com o Mickey e nem o Ano Novo. Exatamente. Vai ser mais difícil de você tirar uma selfie com o Donaldo. É. Vai ser difícil. Mas agora uma observação muito importante com relação a isso daí. O Brasil tem reservas suficientes em dólar. Sim. Nós temos aí, dentro dessa configuração aí, o grande problema é o mercado internacional. As nossas exportações, principalmente agora no final do ano, despencaram mesmo em função de uma contingência mundial. Então, isso que está acontecendo não é só no Brasil, é um reflexo principalmente da briga entre os gigantes Estados Unidos e China. Exatamente. Junte-se a isso uma condição muito, muito especial, que é o que está acontecendo na América Latina hoje. Nossas exportações para a Argentina, obviamente, despencaram, não por picuinhas, mas porque a Argentina está passando uma crise enorme também. E com relação a toda a América Latina, nem falando de Mercosul, mas da América Latina, houve uma queda absolutamente acentuada dessas exportações. Agora, não é motivo para ficarmos todos desesperados. Quem está muito preocupado, mesmo com a Carolina, muito bem disse, foi quem estava planejando tirar uma selfie com o Mickey ou com o Donaldo e que talvez tenha que esperar um pouco. Exatamente. E essa briga de grandãos aí está acabando afetando o nosso bolso. A carne, por exemplo, teve um aumento bem alto nessa última semana por conta da China. Então, quem come carne todos os dias, vai fazer aquele churrasco, já viu que está pesando no bolso. Então, agora, a dona de casa ou o dono de casa tem que rebolar para substituir a carne pelo frango, pelo ovo. Então, está complicado. A economia está difícil. Vamos ver se 2020 vai recuperar tudo isso, tudo o que o Bolsonaro já está pensando. Vamos torcer para que tudo aconteça bem, né? Não tenha a menor dúvida. E, mais uma vez, o que você falou é muito importante também. Um sinal também de evolução e de cidadania também é você saber que, ótimo, isso está assim em função de uma contingência internacional. Vamos fazer as devidas substituições. Não é ficar falando só que acabou o mundo por causa disso. Faça substituições que não tem problema. A gente vai sair dessa sim. E olha só os principais bancos do país, como o Banco do Brasil, Santander e a Caixa Econômica Federal, definiram parâmetros para a semana de educação financeira e renegociação de dívidas em atraso. A ação faz parte do mutirão anunciado pela Federação Brasileira de Bancos e pelo Banco Central, que ocorre entre os dias 2 a 6 de dezembro. Santander e a Caixa prometem descontos de 90% no valor da dívida. Já o Banco do Brasil diz que abaterá até 92%. A renegociação é a primeira medida concreta para melhorar a educação financeira do país. O projeto tem quatro pilares, que devem ser implementados até maio de 2020. As demais iniciativas são o lançamento de uma plataforma online de educação financeira, um concurso e um trabalho conjunto entre Febraban e Banco Central para a Semana Nacional de Educação Financeira. Bom, é importante lembrar que agora nessa reta de ano vem FGTS, 13º, as pessoas acabam guardando esse dinheiro às vezes ou para viajar ou então para poder cumprir presente, mas é importante também lembrar de que está as contas, né, Gualco? Para a gente tentar conseguir começar o ano mais no zerado, no azul, né, não no vermelho. Então aí está abrindo essas renegociações e a gente sabe que taxa de banco é um negócio complicado, né, muito alto e arrepio, né. Então é bom ter esse planejamento, ainda mais com esse aplicativo, que pode ajudar as pessoas a ter uma ideia melhor de educação financeira, que é uma coisa que eu acho que deveria ter nas escolas, porque aqui em São José já tem essa parte de empreendedorismo, educação financeira, para poder já ajudar e isso não acontecer, não ser aquela... Desde cedo, né? Desde cedo, porque aí a gente sabe planejar o nosso dinheiro. Também. E outra coisa também, uma economia estável em que você possa planejar também no longo prazo, ter perspectiva. Exatamente. Porque muita gente às vezes, em função, a gente não sabe das dificuldades do outro, acabou entrando numa dívida por uma dificuldade que lá sabe-se lá o que foi e não conseguiu sair. Exatamente. Então tem esse outro lado também, uma economia forte em que você também possa se planejar e fazer uma reserva, coisa que para o brasileiro é muito difícil. É muito difícil. Se eu consigo ter uma reserva, eu não preciso ir à instituição financeira, que é que pratica juros, na verdade, extorsivos com relação a todo mundo. Então vamos esperar. Aí a gente tem que recorrer a essas negociações que acabam diminuindo um pouco a taxa, né, dando mais parcelamentos. Então vamos torcer para que quem vai fazer agora essa renegociação consiga sair do vermelho, fique no azul e que comece o ano que vem muito melhor do que este ano. É isso aí. E o Ministério da Educação lançou ontem o aplicativo ID Estudantil, que é a carteira de estudante virtual. Para obter o documento é necessário que a instituição de ensino insira os dados dela no Sistema Educacional Brasileiro do INEP. Se a instituição já tiver o cadastro, basta o aluno baixar o aplicativo ID Estudantil no celular e fazer o cadastro pessoal. Até esta segunda-feira, o ID Estudantil não estava disponível na versão iOS e aguardava a liberação da loja de aplicativos dos celulares e tablets da Apple. No caso do Android, o app já está disponível para uso, mas por ter sido lançado recentemente há um período para aparecer na lista de busca. Antes deste novo app apresentado pelo MEC, a carteirinha com um modelo único padronizado era emitida mediante pagamento principalmente por entidades como a União Nacional dos Estudantes, a famosa UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, não menos famosa, UBS. O ID Estudantil é gratuito e garante ao aluno o direito ao benefício de meia entrada em shows, teatros e outros eventos culturais e esportivos. E o Ministério da Educação diz que a economia de mudar da carteirinha de papel para o app vai ser de um bilhão decorrente essa adesão. Então vai ajudar também a poupar os cofres públicos. Então é muito fácil, o aluno aí que já tiver o cadastro, a escola, a instituição precisa ter o cadastro, depois o aluno só baixa o aplicativo e já faz ali, só apresentar na hora que for ir no cinema, no teatro, enfim. Eu sempre usei carteirinha e é uma coisa muito boa, né? Porque querendo ou não, por exemplo, o cinema é uma coisa que eu acho super caro e é uma coisa que eu ia direto. Então é legal ter esse tipo de benefício e ainda mais vindo de uma economia, porque hoje todo mundo tem celular, né Glauco? Aquele dia que a gente estava falando lá na economia de Taubaté, né? Que voltou para o século XX, imprimindo papel, imprimindo cupom fiscal, essas coisas. E aí o MEC vem aqui e vamos fazer tecnologia, ainda mais com os jovens hoje em dia estão antenados. Então muito bacana esse aplicativo. Tomara que todo mundo use. Tomara. E o governo federal lançou hoje uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Antes do evento, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, convocou uma coletiva para explicar a campanha, mas permaneceu em silêncio, sem responder às perguntas. Após a cerimônia, Damaris afirmou que o gesto teve como intenção mostrar como é difícil uma mulher ficar em silêncio. O lema da campanha deste ano é Quando uma mulher perde a voz, todas perdem. A campanha do governo terá divulgação na TV, no rádio e na internet com a música Amor que Dói, da dupla sertaneja Simone e Simária. A música tem duas versões, uma em que as cantoras ficam em silêncio e outras em que cantam. No entanto, o governo não anunciou outra medida além da divulgação da música. O presidente Jair Bolsonaro disse ser preciso criar os meios necessários para dissuadir os agressores, seja com a aprovação de leis ou normas que o façam, que os façam se arrepender. Bom, Paulo, essa campanha do governo teve a maior cerimônia do palácio para mostrar a única medida, uma música. Uma música. Uma música não vai mudar a violência da mulher. A gente tem aqui dados federais que o Brasil registra por dia 536 mulheres são vítimas de agressão física por hora e 66% sofrem algum tipo de assédio no último ano. 70% das agressões contra a mulher ocorrem dentro de casa. Uma música não vai diminuir a agressão contra a mulher, não vai diminuir o assédio que as mulheres sofrem na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Uma música não vai mudar isso. Silêncio da Damares. Foi legal esse tipo de atitude dela, que ela mostrou que o silêncio da mulher talvez incomode, mas é só isso. Isso não vai mudar. O que vai mudar vai ser mostrar que as mulheres têm voz mesmo, que elas têm delegacias que vão acolher elas, que não vão julgá-las se ela foi estuprada ou não. Então, a gente precisa ter essa noção de que mulheres precisam de apoio dos políticos, do governo, porque é assim que vai mudar. Não vai mudar com uma música. Desculpa, mas não vai mudar. Uma música não vai... Ah, o homem escutou a música. Nossa, se eu bater na minha esposa, eu vou me arrepender aqui. Não vai, gente. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Então, assim, fica que a minha... Nossa, eu fiquei chocada quando eu ouvi isso. O que vai mudar é delegacias de mulheres e as mulheres terem coragem de ir, porque elas vão ser bem acolhidas. Não vão ser jogadas de lado, porque muitas vezes as mulheres vão às delegacias e têm medo pelo tratamento que elas recebem de homens. Então, a gente tem que ter outras mulheres que vão ter mais sensibilidade na hora de mudar isso. Então, a violência da mulher vai acabar assim. Pois é, e agregando ao que ela falou, concordo também, mas em primeiro lugar, uma não vitimização das mulheres. As mulheres têm que assumir a sua posição e falarem. O silêncio não funciona realmente. Em segundo lugar, a posição do governo tem que ser de criar estruturas que deem o suporte a aquelas que sofreram a violência, sim, e que permitam a aquelas que não sofreram ainda se saberem amparadas, tanto pelo sistema quanto pelas leis desse país. Isto é imprescindível. Em último sentido, há a necessidade, repito, não vitimização das mulheres e, em segundo lugar, o conhecimento por parte delas de que existe esta assessoria e existe esse amparo a todas elas. O último ponto, os números catastróficos que existem no Brasil não são um privilégio só do Brasil. A ONU lançou ontem um estudo sobre isso, no que significa essa campanha e isto campeia globo afora, campeia por todo o planeta. Então, é necessário, sim, e não vamos colocar o Brasil como o único lugar do planeta onde isso ocorre. Isso é muito sério, mas vamos resolver os nossos problemas primeiro. Vamos lá, nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o bloco regional. Até já. De volta com o Abre Aspas desta terça-feira, já 26 de novembro. Lembrando que logo mais, né, Caroline? Já aqui o técnico do São José, Rangue, Duda Padilha, vai conversar com a gente sobre esse aí deca-campeonato conquistado. Então, no próximo bloco, vai preparando as suas perguntas que ele vai estar aqui. Vocês vão até conhecer o troféu. Olha só, fique ligado. Mas vamos dar sequência aqui com o bloco regional. Mesmo com saldo positivo de emprego na região em 2019, a modalidade do primeiro emprego caiu 2%, 2% entre janeiro e outubro deste ano, antigo ao período de 2018. É a oitava retração consecutiva do ano, sempre considerando o saldo acumulado. De acordo com os dados do Caged, o primeiro emprego registrou 17.600 contratações nos primeiros 10 meses deste ano, contra 17.900 no mesmo intervalo do ano passado. A boa notícia é que o menor percentual de retração entre janeiro e abril, a queda havia sido de 13%, a maior do ano até agora. No mesmo período, o reemprego, que é o desempregado, que é contratado de novo, subiu 5,7% no vale. De 130,4 mil para 137 mil e 900. É isso aí. Então muda esse percentual, apesar de ser pequeno, com as pessoas contratando os jovens dando oportunidade para que eles possam se especializar. Muitas vezes a gente vai se deparar, a gente vai lá ler um currículo, vai ler uma vaga e aí você já acaba desistindo ali só porque eles pedem muita coisa e às vezes o jovem só está querendo uma experiência. Então é assim que bate, que abaixa esse percentual, contratando gente que precisa de uma experiência. É exatamente isso. E a fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações Ericsson planeja investir um bilhão de reais para ampliar sua fábrica em São José dos Campos, desenvolvendo uma nova linha de montagem exclusivamente dedicada a produtos de tecnologia 5G que serão fornecidos para a América Latina. O movimento deve acirrar a competição com a finlandesa Nokia e a chinesa Huawei Technologies, que também tem fábricas em São Paulo e estão na corrida para liderar a implantação do 5G no Brasil. O investimento será realizado entre 2020 e 2025. Então boas notícias aí. O Cajete provavelmente vai ser alto aqui na região no ano que vem. Vamos torcer porque não vai ser só, afeta bastante, afeta não, melhora bastante São José, mas também a região porque às vezes vem gente de Taubaté, Caçapava, Jacareí para trabalhar também, já que vai ter uma ampliação aí da fábrica. Então vamos torcer para mexer na economia do Vale do Paraíba. Não tem dúvida nesse todo poderoso mercado do 5G, não só no Brasil como no mundo inteiro. E o Cidadania anunciou nesse fim de semana que a vereadora Loreni será candidata do partido à prefeitura de Taubaté em 2020. O anúncio encerra uma dúvida. Loreni já havia divulgado que iria disputar o Palácio do Bom Conselho no ano que vem, mas chegou a cogitar deixar o Cidadania rumo a outra legenda, caso o partido decidisse apostar em outro nome. A ex-vereadora Poliana Gama, que concorreu à prefeitura em 2016 e foi a segunda mais votada, era outro nome cotado. Além de Loreni, outros nomes para a disputa de 2020 são José Saúde Júnior do MDB, Padre Afonso do PV, Fernando Borges do PCdoB, digam hoje no PSDB, mas que deve concorrer pelo PP, Marco Fenerich, ainda sem partido e Gabriel Pinelli, ainda sem partido também. Partidos como o PSL, PT, PSOL e Novo ainda não definiram candidatos. O mesmo ocorre com o PSDB, que tem uma lista com sete possíveis sucessores do prefeito Ortiz Júnior. Outro nome bem cotado lá em Taubaté é do secretário de governança, o Eduardo Cusino, que já deu uma entrevista aqui na SP Rio. Pode ser que ele entre aí no PSDB, com essa linha de sucessores para o Ortiz. Então você, Taubatiano, já fique atento, aí já vai vendo os seus candidatos, vai estudando esses possíveis nomes, né, para já ir se preparando para depois não ficar cobrando. Quer dizer, cobrar é importante, mas depois para não ficar decepcionado, né, então estude os candidatos, não só para os Taubatianos, mas também para os Joseenses, Jacareenses e toda a região, porque é importante agora e porque o município é o mais importante, depois a gente vai cobrando o resto. Mas o município é onde você mora, então é importante, né? Importante, não tem dúvida. E a Virada SP de São José dos Campos já está com a programação musical completa. O evento acontece neste final de semana, vai ser um sábado e domingo bem bacana aqui em São José dos Campos. Todas as atrações são gratuitas. Neste ano, a Virada SP terá, olha que legal, 24 horas ininterruptas de programação. As atividades estarão espalhadas entre 15 espaços culturais da cidade, na Zona Central e Norte de São José dos Campos, além, claro, da Zona Sul. Entre as atrações estão nomes como Paulinho da Viola, Melim, Nação Zumbi, entre outras, muitas bandas e artistas. Os shows principais acontecerão no Parque da Cidade, mas a programação estará presente por muitos e vários pontos na cidade. E olha, você fica sabendo de toda a programação em locais aqui no site da SP Rio+. A Virada SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa por meio do programa Juntos pela Cultura, com execução da Organização Social Amigos da Arte e da Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E eu já aproveito para convidar a todos vocês aí para participarem amanhã da entrevista ao vivo, aqui no Abre Aspas, com o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o senhor Aldo Zonzinho, onde, claro, a gente vai dar aí uma esmiuçada nessa virada SP, que é um grande programa, não é só para o pessoal daqui de São José dos Campos, não, mas para todos vocês aí de todo o Vale do Paraíba. Então a gente já faz esse convite para a entrevista amanhã aqui, né? Exatamente. E lembrando que a gente está no mês da música aqui em São José, então já tem várias coisas rolando, já começa na quinta-feira com bar de quinta, sexta, sábado, domingo, então tem programação o fim de semana todo para quem gosta de música, e aí amanhã vai ter essa entrevista especial para fechar o mês da música, né? Que vai ser num fim de semana aí com muitas atrações bacanas. Inclusive ontem a gente subiu aí uma entrevista com uma assessora lá da Fundação, que a gente falou um pouquinho do mês da música, da virada cultural, então é só entrar no site da SP Rio que você confere essa entrevista que eu fiz lá. Exatamente, é isso, nós vamos para um rápido comercial e chegou a hora. Prepare sua pergunta porque logo mais teremos nada mais, nada menos do que Duda Padilha, Padilha, técnico do São José Rugby, falando com a gente sobre a conquista deste Deca Campeonato, além, claro, do tempo e outras notícias do esporte. Fique com a gente, a gente volta já. Voltamos aqui dos autos da Cassiano Ricardo, onde vislumbramos céu de brigadeiro para esta terça-feira 26 de novembro. Um tempinho que está pegando muita gente de calça curta. E eu digo de calça curta porque do nada vem um ventinho à noite que está castigando aqueles que já queriam estar curtindo o grande verão. Mas vamos saber como é que fica o tempo com ele, que sabe tudo disto aí. Fala, Caio Souza! Fala, Glaucoturze! Muito bom dia! A terça-feira terá bastante variação de nebulosidade aqui na nossa região, mas hoje o sol deve aparecer com mais frequência do que ontem até, inclusive. Por conta disso, as temperaturas vão ficar um pouco maiores. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 28 graus. Na capital paulista e no litoral norte, ficaremos com 26 e na Serra da Mantiqueira com 21. Nós não temos previsão de chuva para hoje. Só que a partir de amanhã, a passagem de um sistema de baixa pressão pelo mar pode provocar, sim, pancadas de chuva mais intensas, principalmente no final da tarde. E as temperaturas, a partir de quinta-feira, vão entrar em declínio novamente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal, abre aspas. Pois é, um tempo bem esquisito, vamos dizer assim, mas Caio, muito obrigado aí pelo seu empenho, pelo seu profissionalismo. A gente sabe que você não está tão bem aí, mas obrigado por você sempre mandar aqui o seu boletim. A gente sabe que você está com essa dificuldade aí, mas logo mais você já vai estar melhor. Muito obrigado a você e a todo mundo aí do Tempo Vale, tá bom? E vamos de esporte, vamos de esporte. Atenção, hein? Ficou tudo para o jogo da volta. Pela partida de ida das quartas de final da Liga Paulista, o São José Futsal empatou com o Dracena por 3x3 no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. O segundo e decisivo confronto será realizado na quinta-feira em Dracena. Por conta de uma campanha inferior na primeira fase, os joseenses terão que vencer se quiserem garantir a vaga para a semifinal do torneio estadual. E olha que coisa filosófica e poética da nossa editoria de esportes. E Jesus foi coroado. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, recebeu ontem na Câmara de Vereadores o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. O técnico chorou ao falar da relação entre Portugal e Brasil. Abre aspas. Tem certeza que Portugal está com orgulho de mim. Como português e hoje como cidadão carioca, eu já era cidadão brasileiro. Portugal está ligado ao Brasil. Na infância, meus professores me ensinaram que o Brasil era um país irmão. Fecha aspas. Disse o técnico campeão da América. Jorge Jesus afirmou que vai doar parte da renda da venda de sua biografia a uma instituição. O livro será lançado no dia 10 de dezembro. O técnico não disse que entidade vai ajudar. O Jesus veio aí para mostrar como é que está jogando. Como é que ensina a galera aqui do Brasil a jogar. E ir trazendo dois títulos para o Flamengo que não ganhava há muito tempo. Então a galera flamenguista está feliz da vida. Mas não é só a galera flamenguista que está feliz da vida. O pessoal de São José do Rugby também está. Porque a gente fala de esporte de todas as áreas. Manda bala aí Glauco. Manda bala aí Glauco. Agora eu gostei. Gente, hoje nós temos, como eu falei aqui no começo da entrevista, o prazer de receber Duda Padilha, técnico do São José Rugby. E eu ratifico a palavra prazer, porque todos nós aqui em São José e a gente aqui da SP Rio+, tem um carinho muito especial por esse esporte que acabou radicado aqui em São José dos Campos e que traz sempre grandes alegrias, além, prestem bem atenção, de cumprir uma função social absolutamente relevante e importante para a nossa cidade. E no meio disso tudo, sabe o que eles fizeram? Ganharam pela décima vez o campeonato brasileiro. Duda, um enorme prazer recebê-lo aqui. É uma, como eu disse aqui, uma honra muito grande a gente ver o tamanho da importância desse esporte aqui em São José. Antes de mais nada, parabéns. Dez vezes parabéns pra você. Uma conquista relevante, importante e claro, né Duda, fruto de um trabalho que não começou ontem, né? Obrigado, Glauco. Bom dia, bom dia Carolina. Bom dia. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Uma parceria que tem trazido grandes frutos. Na outra vez a gente veio aí na final do Paulista e acabou escapando esse caneco aí, mas também foi uma grande temporada do Paulista e hoje a gente vem trazer um título que a gente lutou faz tempo pra poder conquistar. O último foi em 2015. A gente trabalhou bastante, a gente teve uns anos, como a gente comentou da outra vez, de renovação do nosso plantel, garotos que chegaram da categoria de base, alguns atletas que estavam disponíveis pela seleção e não pelo clube. A gente conseguiu fazer uma grande parceria com a CBRU, com a Confederação Brasileira, esse ano pra que a gente estivesse disponíveis e passassem essa experiência pros nossos garotos que chegaram ao plantel. Mas é um trabalho que vem se desenvolvendo desde os 13 anos de idade deles e hoje com 21 anos. Mas que eu tô à frente do plantel, né, eu peguei aí essa missão vindo do Maurício Coelho, que é o nosso coordenador, há dois anos que eu tô à frente do time do plantel. E há dois anos a gente botou algumas metas e alguns objetivos pra gente chegar no dia de hoje. Ser sincero pra você particularmente, né, até o nosso presidente, a nossa comissão vai ficar um pouco abismada, mas eu tinha colocado esse objetivo como conquistar o nosso brasileiro, o nosso título nacional pro ano que vem. Era um projeto de três anos, meu particular, né, que eu tinha planejado, planificado, coloquei lá na parede do meu quarto. Todas as metas um por um, como chegar lá e como construir esse time, como construir essa equipe, esse grupo. Então, ano passado, o nosso objetivo era chegar na final do Paulista e ficar entre os quatro do Brasileiro. A gente conquistou esse objetivo. Esse ano era chegar na final dos dois, né, do Paulista e do Nacional e o ano que vem ganhar tudo. Graças a Deus conquistamos aí o segundo lugar no Paulista e o título nacional veio esse ano. Fruto de um trabalho que vem se desenvolvendo há muito tempo, uma equipe muito coesa, muito trabalhada tecnicamente ali, gasta bastante energia, bastante, né. Eu posso dizer que a gente tem um grupo técnico, né, que vem trabalhando, porque não é um fruto só de trabalho meu. Ah, você depositou energia. Não, não existe isso no rugby. Existe um trabalho do nosso, de nós, né, que empenha não só energia dentro de campo, mas também de cuidar dos atletas fora, se preocupar com a família, a parte social, como é que tá, como é que tá em desenvolvimento. Eu acho que é um dos pontos que até... Eu procuro sempre buscar em diversas áreas do esporte, como os técnicos se comportam em várias áreas. E essa questão de se preocupar com o lado social e desenvolvimento, eu busquei do Tite, né. Vou lá, eu vejo que ele se preocupa, tá ali sempre preocupado, saber como é que tá, como é que tá a família, nasceu um filho, não, vai lá, vai curtir o nascimento do seu filho. Que são momentos, alguns momentos únicos. E aí do Bernardinho, essa questão de impor, botar metas, né, e de estabelecer, e dentro da nossa casa, algumas pessoas que foram influenciando no nosso desenvolvimento. Mas é festa, tu até é um pouco rouco, peça aí um pouco de desculpa, porque era algo que tava... É, 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 Flamengo do Rio, tá guardado, tá guardado. O último título que eu levantei no principal era quando o jogador, em 2015, tava lá, meio machucado, no último jogo, não participei do jogo em si, mas tava lá. Mas como treinador, é algo muito gratificante. Era algo que eu sonhava muito, e eu até brinco em casa, né, com a minha família. Faz dois anos que eu não durmo. Porque faz dois anos que eu venho só pensando nesse sábado. No outro dia, eu já tava dormindo bem, né. Nossa, sim. A gente tem algumas participações, a Maria Elizabeth, mandando parabéns, Duda. E o Maurício Coelho tá aqui com a gente, assistindo a gente, mandou aquele bom dia a todos. E a pergunta foi, qual o sentimento de conquistar um título tão importante em um campeonato muito disputado, competitivo e difícil? Parabéns pela conquista, irmão. Abraço a toda a família do rugby. Caroline, Maurício Coelho é uma pessoa muito, muito importante na minha vida, né. Ele é até o meu padrinho de casamento. É uma pessoa que me formou como treinador, né. Ele me trouxe essa oportunidade desde as categorias de base M13 e me formou como treinador e confiou a mim essas decisões. Eu posso dizer que hoje eu entrei num grupo seleto de pessoas da história do rugby brasileiro. São poucas pessoas que podem dizer que são campeões nacionais no nosso rugby brasileiro. Maurício Coelho é, Alexandre Spani, que é o nosso diretor esportivo, é. O Nath, algumas pessoas. São poucas pessoas no Brasil de tantos praticantes que a gente tem poder dizer, cara, você é campeão brasileiro, você é campeão nacional, você levou um time à frente para ser entre inúmeras equipes que o rugby brasileiro cresceu muito, né. Quando eu comecei a jogar tinha mil, mil e quinhentos praticantes. Hoje eu não sei nem quantos tem, sei que tem em Manaus, tem em Porto Alegre, tem em toda a região. Cresceu demais mesmo. E hoje eu posso dizer que eu estou na ponta da flecha, né. Então, para mim, é um prazer, uma realização particular. E à frente do melhor time do Brasil. E para mim, é o melhor time do mundo. Porque tem um amor particular por esse clube e tem uma realização, tem pessoas que sempre desejaram muito que a gente conquistasse e tivesse esse espaço. Então, estar à frente é uma emoção e uma responsabilidade imensa que foi transferida a mim e cobrada pelo nosso presidente ali, Fábio Carvalhais, que falou, cara, vou te dar tudo o que você precisa. É uma reunião que a gente teve. Mas eu quero. Eu quero esse título porque ele foi jogador e também tem essa ambição. Mas só é os vitoriosos aquele que aguenta a pressão para poder fazer e conquistar as coisas. Então, administrei aí bem essa questão. Difícil, né. Difícil, a cobrança, os números. E um novo momento agora, me permita, Duda, mas um novo momento também, que a partir da conquista desse absolutamente expressivo título, o nível de responsabilidade também aumenta muito mais. Para a própria equipe, acaba sendo um turning point, um ponto de virada, e que para o ano que vem é tudo diferente. Porque, desculpe, não sei se é esse o termo, mas vocês são alvo agora, né. Agora somos alvo e é uma responsabilidade imensa. Se você pensar que nos últimos 19 anos, 19 títulos, né, 10, 10, são do São José Rugby. E dos 10 que ganhou alguns, uns 4, a gente já estava na final, a gente perdeu. Ficou em segundo. Então, eu posso dizer com toda procedência, não pelo trabalho que eu estou na ponta, mas é o melhor time do Brasil nacional, porque são 19, dos últimos 20 anos. É, os resultados dizem isso, né. E os números também. Exatamente. Há dois anos, a gente vem como, né, mais específico desse ano, melhor ataque, melhor defesa, maior pontuador, maior número. Então, assim, a gente teve a ponta e foi planejado cada passo a passo conquistar o direito de jogar as quartas de final a semifinal, a final em casa. Então, é um planejamento que a gente vem fazendo. Particular meu, que eu botei lá, eu quero jogar as quartas de final, eu quero jogar a semifinal, eu quero jogar a final em casa. Dá o conforto para os atletas de ver a sua família, de ver sua mãe, sua namorada, seus amigos no Alambrado, ali no CT, antes de Guimarã, torcendo. Então, para mim, hoje foi o ano mais importante da minha carreira como treinador e como atleta pela conquista. E são 10 títulos, é década. Não é mais 10 estrelas agora, aquela estrelona dourada, que quase ninguém tem, só tem um time no Brasil que tem, que é o SPAC, que foi conquistado há muito tempo atrás. 13 títulos, é o que tem mais títulos. Mas a gente pode dizer que é poucas pessoas que podem botar uma dourada agora no peito. Não tem dúvida. Duda, uma outra coisa, mais participação? Vamos aí. Temos, temos muitas participações aqui, mas tem uma participação que eu fiz a convocação e ele participou, o Marquinho, lá do Vale. Duda, até que ponto a transição dos atletas de base para o adulto foi importante e influiu para essa conquista do São José? Agradecer a pergunta do nosso amigo e eu posso dizer que é extremamente importante. A gente faz parte de uma parceria com o Atleta Estadão, do prefeito e do governo. E essa transição nos proporciona o que, primeiro? A questão dos atletas terem amor pela camisa que eles vestem. Hoje a gente vê o cenário do futebol, um cenário que o dinheiro fala mais alto. Onde os contratos se estão, onde o dinheiro está, a gente vai. Eu acredito que as pessoas têm que viver um dia do rugby, mas eu acredito também muito nos valores que o rugby prega. Então, se você não tem paixão pelo aquilo que você faz, você não chega a lugar nenhum. Então, essa transição dos atletas, da categoria de base, Atleta Estadão, nosso alto rendimento, fazendo essa imersão com alguns jogos, quando eles têm 19, 20 anos, essa integração, participando dos eventos sociais, é muito importante. Primeiro, cria paixão pelo clube e na hora do jogo decisivo, daquele detalhe, daquele negócio, o cara vai dar a vida para poder conquistar aquele ponto. Segundo, gera uma certa economia dentro do clube. Porque as crianças estão ali, o amor acaba falando mais e o dinheiro não tão importante. Lógico, é auxiliado, a gente tenta sempre ajudar os atletas. Uma lesão, a gente está ali direcionando algumas atividades para poder suprir as necessidades dos atletas. Mas é extremamente importante. Se todo esporte de São José dos Campos for feito bem esse trabalho de base, as equipes principais estão totalmente tranquilos. Tem equipes, é essa a Poli que a gente jogou na final, a Politécnica de São Paulo, eles não trabalham categoria de base. É o único e exclusivamente contrato. O que isso acontece? Chega lá, acabou o dinheiro, acabou a equipe. É diferente. Então, o município de São José dos Campos, ele investe muito na categoria de base. Isso gera um amor, uma paixão pela cidade. E uma continuidade também. Uma continuidade do trabalho. Então, é muito importante essa questão, essa transição. Mais perguntas aí, Carolina? Eu tenho uma particular. O rugby não é um esporte muito conhecido no Brasil, mas aqui no Vale, principalmente em São José e também em Jacareí, um clássico paulista, é grande. Como que isso chegou aqui na região? Foi alguém que trouxe? Foi algum patrocinador que acabou colocando? Então, Carolina, o rugby, a gente pode dizer que ele não é muito conhecido como futebol. O futebol, eu acredito que seja o único e ninguém vai chegar nesse nível. Mas o rugby, ele está se tornando muito conhecido pelos seus valores, como eu disse, e pela forma que ele está se desenvolvendo. A gente teve um jogo ano passado da Seleção Brasileira, que no Morumbi colocaram 35 mil pessoas. Exatamente. Qual é o outro esporte que consegue botar no Morumbi 35 mil pessoas? Não tem. Não tem. É, é um trabalho, eu acredito que o trabalho de marketing, desse envolvimento da mídia, a gente está cada vez mais se aproximando e está conseguindo colocar. O nosso jogo do final de semana, a gente conseguiu colocar mil pessoas girando em torno do dia inteiro, mil e três anos de pessoas. Essa foi a estimativa. Então, dentro do município, qual é o esporte? Basquete. Mas por quê? Porque tem a mídia. Então, o objetivo nosso é chegar ao nível, hoje, do basquete e do vôlei dentro do município e nível nacional para ter tempo de retorno, mais interesse de patrocinadores, essas coisas assim. Mas o restante é essa questão de... Desculpa, fugiu agora. Não, tudo bem. Não, era só para saber como é que ele chegou aqui, né, na região. Sim, chegou aqui. Ele foi, teve aí o... Esqueci o nome do rapaz. Não, o Collins, que foi aqui em São José dos Campos, lá na... Dentro do CTA, no CTA. Ele tinha uns filhos, que filhos praticavam rugby e acabou se envolvendo com um grupo de jovens, né, dentro de São José dos Campos, que acabou ali dentro do CTA praticando e desenvolvendo o rugby ali. Chegou uma hora, resumindo para não se estender, chegou uma hora que o número de atletas e crianças era tão grande dentro do CTA que ali começou a se tornar difícil a entrada por causa do fluxo do CTA e aí começou a crescer muito, 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 muito o número de crianças e eles partiram para fora. E aí parou de ser CTA, né, do centro ali, para ser São José Rugby. Eles precisavam virar um clube. E aí, com a chegada do seu anjo Guimarã, Rafael Simão, né, a gente pode até combinar um dia a pauta para contar a história inteira aqui, porque senão não vai dar o tempo. Eu ia até convidar o Rafa, porque ele tem muita história para contar. Nosso presidente, Fábio Carvalhais, que começou com o juvenil, hoje é o presidente, mas se for nesse caminho a história vai ser longa, mas se desenvolveu muito. Hoje a gente é uma associação esportiva, né, sem fins lucrativos, mas tem a ideia de desenvolver, né, precisa do apoio dos patrocinadores para poder acontecer, mas hoje é fundamental o rugby aí na formação, a gente calcula que passa pelo nosso projeto social, já passou mais de 1.500 crianças pelo alto rendimento, são cerca de 150 a 180 crianças, girando num clube num todo como atleta, são 300, 350, então quanto isso não se desenvolve dentro do nosso município de São José dos Campos aqui. Exatamente, então era mais ou menos isso que eu queria falar. Qual que é o legado do São José Rugby aqui na cidade? Sabemos que tem esses projetos sociais, a categoria de base, né, qual ponto você considera o principal legado? Caroline, o legado maior, né, eu ouvi um dia de um dos atletas hoje que está na nossa categoria principal, o legado dele é, ele mora no Campos Alemães. Poxa, Duda, se não fosse o rugby, hoje sabe onde eu estaria? Onde? Onde meus outros 39 amigos meus que estudam, estudaram comigo na minha época de venil, eu estaria. Na coisa ruim da vida, nas drogas, na perdição, na bagunça. Hoje ele é um pai de família, hoje ele é treinador nosso, o Tiago Campos é nosso treinador, hoje ele é atleta nosso, treinador, pai de família, recém-nascido, acabou de alugar sua casinha com interesse de compra. Então, eu acho que o legado maior que o reggae pode dar, ou qualquer outro esporte, é direcionar pessoas a ter uma vida melhor, uma questão social maior. Títulos é importante? É importante, Glauco é importante, Caroline, deixa a cidade de melhor estátua, tudo. Mas você mudar o futuro das pessoas, para mim, é a maior realização de vida, sabe? As pessoas poderem ter o seu dinheirinho, as pessoas poderem conquistar, as pessoas poderem crescer na vida através dessa alavanca que o reggae te dá. Respeito, solidariedade, amor, paixão, esses são os pontos e os valores que o reggae me permeia, né? Mas é, o mais gratificante, eu acho que para o Maurício Coelho, para o Fábio Carvalhais, para a Jaqueline, nossa diretora, Alexandre Spani, eles sempre visam isso. Valores do rugby primeiro, valores de vida, formação social, se você não é uma boa pessoa dentro de casa, se você não é uma boa pessoa para a sociedade, você não é uma boa pessoa para o rugby. Não é importante, você não vai ser um bom jogador se você não tiver esses valores do rugby. E é isso que a gente tenta pregar nas nossas crianças que passam pelos nossos projetos aí. Seja uma boa pessoa para depois ser um bom jogador de rugby. Muito bacana isso daí, infelizmente nós estamos indo para o final aqui do nosso tempo de entrevista, mas Duda, eu queria falar um pouco dessa grande final, que afinal de contas movimentou aí, você falou, aí mais de mil pessoas passaram o dia, foi uma festa muito legal. E mais uma vez, exaltar uma outra característica do rugby, além de ter uma presença muito forte dentro da comunidade, dentro da sociedade, ela faz uma coisa que eu acredito muito, que faça muita falta para as famílias. Ela promove eventos, ela promove condições para que a família participe de todos os eventos. já tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos, de acompanhar e de cobrir alguns jogos de rugby aí. E a gente vê a empolgação que é a família que vai. Porque são todos jogadores também. Tem um em campo, mas o resto está lá na arquibancada e leva água e passa o dia. Então, é uma coisa que mais um ponto que eu admiro demais no rugby, o quão saudável está aí, da interação que promove dentro da própria família mesmo. E isso aconteceu nesse dia que você me falou lá, que foi praticamente o dia inteiro de jogo. Com certeza, Glauco. É essa falada final em si, né? Vamos começando pela final. Você já fica até meio emocionado já. Não, foi algo que estava, é uma espinha que estava na nossa garganta, porque a gente perdeu a final do ano passado paulista para esse time, a Politécnica. E a gente perdeu a semifinal, a final do paulista desse ano para o Pasteur. E a gente passou a semifinal pelo Pasteur, ganhou deles e a gente passou pela, ganhou o título em cima da Poli. Então, tem um gostinho de revanche, tem algo em tal lado. E foi muito especial para os atletas, porque a gente estava na nossa casa, dentro do CT Anjigumerrá, onde tinha, pelo menos no time principal que jogou a final, uns 10 jogadores que moram ali na esquina. Moram na esquina, tem gente que mora na curva. Então, particularmente, todas as mães, pais, aí teve churrasquinho, teve refrigerante, festa, aquela torcida, escola de samba, fogos, fumaça. Então, essa final teve um gosto especial para a gente, pela questão emocional que faltava o título desde 2015 que não vinha. mas para concluir esse trabalho que foi desenvolvido por toda a comissão, por toda a presidência para poder a gente chegar lá. Foi bonita a festa. Tivemos presença do nosso apoiador Marco Olivato, representando o nosso governo, nosso prefeito. A gente teve a participação do CEO, que é o Jean-Luc, que veio de São Paulo especificamente para poder estar ali presente, acabou de assumir. Então, teve algumas, vereador teve presente, diretores, patrocinadores. Então, eu posso dizer para você, Marco, é muito gratificante você estar à frente dessa turma toda, porque treinador é assim, pereu é o primeiro, né? Pereu é o primeiro, mas se ganha, também, né, você está ali comemorando junto, mas perdeu, você é o ponto da lança que a coisa acontece. Mas graças a Deus, rezei bastante para a Nossa Santa, trabalhamos duro nas três semanas que foi anterior, afinal, e dá esse prazer para essa nação caipira que a gente fala. É, é legal, que legal. Muito gratificante. Mas antes, eu não vou deixar você embora antes, porque a mamãe está participando. Essa é. Orgulho de você, meu filho, só Deus sabe como você conquistou esse título. E como você disse aí, né, Resolvação de Praça Santa, o manto é azul também, né? Então, já foi tipo Pelé, né, na Copa. Não, essa eu tenho que agradecer ela, minha mãe. Como é o nome da sua mãe? É Maria Elizabeth, a Beth, a Beth Padilha. Agradecer a Tiffany, que hoje está trabalhando, e não pode estar mandando mensagem. É, não, ela mandou um vai lindinho aqui, eu falei, eu acho que a Tiffany, ela... Tiffany já estava estranhando, você vai aparecer aqui. Ela estava aqui, ela mandou aqui um vai lindinho, eu falei, vou segurar aqui para ler, mas está todo mundo aqui. E a minha esposa, minha mãe, família, né, Caroline e Glauco, e eu falo que esse título não é dos jogadores. Esse título eu venho aqui agradecer publicamente a todas as mães e a todas as esposas e a todas as namoradas, toda a família, porque vida de atleta é doído, é sofrido. Eu falo para os meus jogadores que são 97% de sofrimento e abstenção para 3% de alegria. Mas essas mulheres e essa família é muito importante, esse caneco é delas, porque se não fosse elas deixarem o marido, o namorado, o filho treinar... Entenderem isso. Está ali, porque a gente treina às 9 horas da noite, a gente vai acabar o treinamento às 11 da noite. E aquele recém-nascido que acabou de nascer, que a mãe fica lá, a namorada, a esposa cuidando, se não fossem elas, esse título não vinha, porque os nossos atletas sofrem, treinam e elas estão ali junto com a gente, deixando, brigando, liga para mim, cadê meu marido, cadê meu... Então, eu venho aqui agradecer em nome da minha mãe e da minha esposa, o obrigado, porque são 9 anos que eu estou no clube como treinador, desde a categoria de base, que a gente não vive alguns momentos de família, então faz 6 anos que eu não passo um aniversário com a minha mãe, faz 3, 4 anos que eu sou casado e que eu não passo um aniversário de casamento, não vou em evento da minha esposa, do trabalho, não sei o que, porque eu tenho que estar ali, eu sou o ponto da flecha, eu não posso faquejar, a guarda tem que estar alto o tempo todo, então as famílias, em nome da minha mãe e da minha esposa, eu meu, muito obrigado, esse título é de vocês aí, tá bom? Que bacana, que bacana. É, deu para ver mesmo que o rugby é um esporte solidário, familiar, então a gente deixa aqui o convite para assistir, para se inteirar mais, né, disso tudo, porque é um esporte, é sempre bom, né, Glauco? Nem fale, nem fale ainda mais nesse nível, nessa categoria. Dona Bete Padilha, a Tiffany, parabéns aqui pelo Duda, que está aqui, nós gostaríamos de ter todo o time aqui hoje, mas eu tenho certeza que ele condizentemente representa todos aqueles que, como ele falou, com tanto sacrifício e a todas as famílias também, trouxeram esse Deca Campeonato aí para a gente. Mas a gente está aqui, a gente nem falou e ela está toda exposta, abre aí, Pedrinho, que a gente quer mostrar essa taça maravilhosa, que é quase do tamanho da estrela que eles vão usar agora no uniforme, é isso, Duda? Com certeza, estamos aí, amanhã temos uma votação para resolver se o nosso logo muda ou não, se ela fica 10 estrelas ou ela vira a dourada, a maior, a master, então tem uma reunião da diretoria, o bicho vai pegar e... Então a gente já, então vamos fazer o seguinte, a gente já convida de novo vocês voltarem para mostrar o novo, a nova camisa, o uniforme, os jogadores, os jogadores, a gente já vai deixar o convite aqui já, porque a gente quer acompanhar todo esse desenrolar, né? Não tem dúvida. Duda, muito obrigado pela sua presença, infelizmente nós estamos indo para o final, mas eu quero fechar com uma coisa que você chegou a citar aí, que eu acho muito legal. O Rugby tem o apoio aqui da Prefeitura, tem patrocinadores também, eu gostaria que você o citasse nominalmente, cada um deles, porque a gente sabe a importância desses que acreditam num trabalho tão bem feito como é o do Rugby aí. Primeiro, obrigado Glauco, mais uma vez pelo espaço, obrigado Caroline pela atenção, eu anotei aqui porque são bastante afoiadores e patrocinadores, a gente tem a Poliedro, a Quero Bolsa, DemiCard, CNA, Emercore, Sunrad, a Box Funcional, a Plane, Aliança Francesa e o nosso governo que tem um apoio muito importante, porque essas equipes, elas destinam, mas quem faz os caminhos para as coisas acontecerem é a Prefeitura, né? Secretaria de Esportes, através da LIF, que é a Lei de Incentivo Fiscal, mas esses patrocinadores e apoiadores, eles são extremamente importantes para a coisa acontecer. Não pela questão, porque hoje o nosso clube não paga salário para os jogadores, pela questão da estrutura que ele fornece para a gente de campo, de ônibus, de médico, de cirurgia, logística e a gente faz um convite para, né? A gente agradece muito essas pessoas, esses patrocinadores e apoio, mas a gente faz o convite para que as empresas conheçam o nosso projeto, nos dê a oportunidade também de abrir as portas e demonstrar o nosso projeto, né? Sem compromisso, mas que vejam que o nosso projeto não é o único exclusivo de questões de título e alto rendimento. Como a gente falou, a gente tem o nosso projeto social que atende 90 crianças em três polos diferentes, Campo dos Alemães, Vila Tesouro e Santo Inês, 30 crianças em cada polo, que a gente faz um trabalho social de acompanhamento psicológico, assistente social, de turismo, das crianças entender, levamos elas para São Paulo para assistir Brasil e Barbárias, elas ficaram doidas, trouxemos elas para final, fizeram bagunça, trouxeram, pintaram o rosto, então tem ali, são mais de 1.500 crianças que a gente passou para o nosso projeto. O projeto Atleta Cidadão, que faz esse link das crianças que não tem o foco de rendimento, mas que começa a introduzir, mas tem um foco muito, um apelo muito social também. E o nosso outro rendimento que é o masculino e o feminino. Só deixar aqui também que o nosso feminino está na disputa pelo título nacional também, elas ganharam uma etapa e chegaram nas finais na outra e elas vão esse final de semana para Niterói, lá para o Rio de Janeiro, disputar o nosso título lá também. Então a gente dá uma boa sorte para as meninas e espero que seja coroado com mais esse título e aí eu vou falar para vocês e vou ter... Você é o técnico do feminino também? Eu sou do masculino, Maurício Coelho é do feminino, né? Então com certeza a gente vai conquistar e ter uma boa colocação lá e trazer e aí a gente vai fazer uma grande festa aqui com vocês aí, que é pé quente aqui. Legal, a próxima vez traz um monte de gente, meninos e meninas. Vamos fazer uma festa aqui. Mas eu quero já fazer um convite aqui também. Tem como levar o Blauco, o Douglas e o Pedro para jogar? Vamos levar eles lá. Hoje tem um treinamentozinho lá de festa para eles brincarem. Infelizmente não poderia comparecer. Não, não vem com essa não. Não poderia comparecer. Mas ia ser engraçado. Ia ser bom, hein? Ia ser engraçado. Mas, Lula, eu quero realmente agora finalizar com um outro ponto que a São Paulo Rio Mais tem como base para todos nós. Nós sabemos que tudo isso também acontece na medida em que vocês têm a exposição necessária para que o seu patrocinador e, claro, o bom trabalho que vocês executam, tanto a nível do time quanto o nível comunitário aí, junto à população, é imprescindível que vocês tenham voz também. Então, eu peço aqui e tenha certeza que, em nome da SP Rio Mais, saibam que aqui vocês sempre terão voz e sempre terão espaço. Então, o que vocês precisarem, nós estamos às ordens para cobrir. Considerem esse um espaço, tanto no nosso portal quanto aqui, no abre aspas, um espaço ao rugby e a esse magnífico trabalho que vocês fazem na comunidade. Obrigado, obrigado. É fundamental a gente ter esse espaço de mídia, porque sem a mídia a gente pode dizer que nada acontece. Pode ser campeão, pode ser o que for e se você simplesmente ficar no seu reduto, no seu miolo de envolvimento social, a coisa não acontece. A gente precisa de espaço, a gente precisa da mídia. É muito importante para mostrar para as pessoas o quanto é orgulhoso para a gente levantar a décima, lá décima, a famosa lá décima estrela no ar lá. Não tem dúvida. Está de parabéns a você, está de parabéns a todos esses jogadores. Meninas aí, para o próximo final de semana, foco, força e fé que nós vamos aí trazer esse caneco daí também. A todos, a dona Beth Padilha e a Tiffany, que não deixa, ela sempre está trabalhando, mas não esqueceu de fazer a sua participação. Conseguiu dar uma escapadinha ali para mandar aquele trabalho que começou lá atrás e tudo mais. As meninas participaram aqui. Todo mundo que participou, não deu para ler tudo, mas muito obrigado. A galera mandou aqui várias palminhas, parabéns. Então, a gente fica feliz. A gente, mais uma vez, reforça o parabéns para vocês. Obrigado, obrigado. E voltem. A casa está sempre aberta para vocês. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Obrigado também ao pessoal da redação do Jornal Vale Marquinhos. Você precisa participar mais conosco aqui. Uma grande honra poder ter participando do Abre Aspas ao vivo. Muito obrigado ao Lula Padilha, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição que eu já reputo como especial do Abre Aspas. Parabéns. Uma edição com gostinho de 10 estrelas. Terminando essa edição, eu agradeço a participação de Carolina Correia, a Lula Padilha e a você que nos deu o privilégio de fazer o Abre Aspas dessa terça-feira. Um ótimo dia a vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.